Olá galera do Youtube, Cicinho viajante, Cicinho viajante sem nada pra fazer hoje Aí fui ali nas canas, passei ali no engenho, passei ali no engenho Aí trouxe pra cá, tentando fazer uma garapa, não sei se vai dar certo Botei ali no fogo e vamos ver se dá, quer dizer, fiz a garapa e estou tentando fazer uma rapadura Vamos ver se dá certo, pelo menos no meu lado há de sair, pra gente ver O que é que faz, o foguinho ali aceso, pequenininho embaixo dele E a gente reinhando, né, porque parar pra gente ficar de vez é triste A minha moto andou quebrando uma peça lá dentro do motor e hoje é tudo fechado aqui Hoje é tradição de São Pedro, né, é a Serra do Pedro que eles sobem lá pra cima E eu estou aqui parado reinhando em casa Vamos ver se esse meu lado sai, né, ou se der certo uma rapadura, né Ao final estarei mostrando em outro vídeo se deu certo ou se deu errado Outra vez que eu tentei, mostrei no vídeo pra vocês, deu errado, porque também não tinha fogo, né Agora ele já está ali, olha, soprando Vamos ver o que é que dá, com fé em Deus Vamos ver o que é que dá, com fé em Deus, né Pra ver se consigo fazer uma rapadura Seja o que Deus quiser e deixa o fogo rolar, né, já já começo a mexer por ali Pra ver se eu vou comer uma rapadura aqui das minhas canas Mas seja o que Deus quiser, né Enquanto isso eu vou ali dar uma limpeza no engenho E estarei voltando pra cá pra mexer essa garapa Pra ver se dessa garapa eu faço uma rapadura Até o próximo vídeo e estarei no próximo mostrando pra vocês o resultado Um abraço, fiquem com Deus